Fala galerinha, hora do esporte com mais um conteúdo muito top para vocês, hoje nada mais nada menos é dia de clássico para o Corinthians e São Paulo, a equipe de Wanderlei Luxemburgo recebe o São Paulo a 16 horas na Neuquímica Arena, o jogo é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão chega para o Majestoso com uma sequência negativa recente, já que não venceu nenhum dos 4 jogos que disputou, além disso a equipe comandada por Wanderlei Luxemburgo vem de uma dura derrota para o Botafogo, inclusive por 3 a 0 com um rendimento muito abaixo dentro de campo. Além do desejo de votar a somar 3 pontos e se afastar da zona de rebaixamento, o Corinthians também tem a missão de manter o tabu contra o São Paulo na Neuquímica Arena, a sua casa, já que o rival nunca venceu em Itaquera em 16 jogos disputados, desde que o estádio foi inaugurado em 2014. Aqui a gente detalha tudo o que você quer, torcedor precisa saber para acompanhar o confronto. A escalação é possível o time, o Corinthians deve ir a campo contra o São Paulo neste domingo, pode ter mudanças em relação ao último jogo do Timão, o garoto Wesley encantou a comissão técnica e ganhou a vaga de titular no lugar de Adson, além disso o Matheus Bidu deve ganhar a vaga de Fábio Santos e Juliano a de Matheus Araújo. E por fim, Fausto Vera que retorna de suspeição entre o lugar de Rony. Desta forma, uma possível time em escalação do Corinthians para o duelo será Ficácio, Fagner, Gil, Murilo, Matheus Bidu, Fausto Vera, Michael e Juliano. Na frente, Roger Guedes, Uedo e Yuri Alberto. E aí, me fala, algum palpite? Comenta e compartilha e já deixa aquele like. E aí, me fala, algum palpite? Comenta e compartilha e já deixa aquele like.